Fala, galera! Beleza? Gente, tô aí de novo com vocês hoje pra conversar sobre um assunto um pouquinho diferente, né? Pra quem me acompanha pelo marketing ou por negócios, até mesmo por alta performance, mas um assunto que quem acompanha, né, 100% aí do meu trabalho, meu conteúdo, na verdade, já viu, né, falando sobre esse tema, que é você precisa perder o medo do dinheiro. Galera, por que que nós temos que falar sobre o tal do dinheiro? Porque dinheiro é parte da tua vida, né? Com a minha base de coach, eu tenho que entender que a vida é, no mínimo, isso aqui. Espiritualidade, corpo, relacionamento, carreira, dinheiro. No mínimo, isso aqui, né? No mínimo, no mínimo, ainda tem relacionamento, ainda tem hobby e tal, tá? Tem que ter isso aí. Tem gente que não tem relacionamento, mas tem com os pais. Tem gente que não tem hobby, mas o cara trabalha com algo que ama. Então vai ser cinco ou seis áreas, tá? Sendo assim, é comum você falar sobre relacionamento com os amigos. Ah, tu tá lá, né, no final de semana, conversa, vamos fazer isso, fazer aquilo. Ou seja, tu faz planos sobre o relacionamento. Carreira, geralmente, se tu é empregado, o teu chefe faz planos pra ti. Se tu não é empregado, se tu é empreendedor, tu faz alguns planos, algumas metas. Então, tudo certo. Saúde, é meio que a gente se obriga a dar uma cuidada, porque, né, senão a gente morre. Espiritualidade, tem gente que tem, gente que não tem, né? Com o Covid, aí aumentou bastante. E assim a gente vai indo. Só que dinheiro, às vezes é complicado tu conversar com dinheiro com as pessoas, porque parece que tu tá roubando, sabe? Imagina tu chegar em alguém e falar, cara, pois é, eu ganhei sete mil de bônus esse mês. Cara, como assim sete mil? Sim, sim, sete mil. Sete mil? É? Pô, eu fiz uma venda ali e tal, eu ganhei cinquenta mil de comissão. Cinquenta mil de comissão? Porra. Por quê? Porque as pessoas não conseguem continuar a conversa. Entendeu? Agora, se tu fala uma desgraça, cara, o banco tá me cobrando um seguro, velho, já faz dois anos e eu não vi. Cara, o teu amigo vai vir com uma outra desgraça. E assim acontece, tá? Então, sobre dinheiro, é difícil a gente falar sobre isso, porque não é algo comum, né? E, infelizmente, quem não fala sobre dinheiro, não domina dinheiro. E falar sobre dinheiro é uma conversa normal, tá? Parece que tu não pode dizer o quanto tu ganha, tu não pode mostrar a foto do teu carro, tu não pode fazer nada, senão tu é a ostentação. Só que é o seguinte, gente, dinheiro é muito antes disso, tá? E aí eu vou lembrar de uma cena de quando eu estava na quinta série. Olha aí quantos anos, cara, deve fazer muito tempo. Imagina, eu tenho 35, nem sei quanto tempo, mas faz tempo, tá? Faz mais de 20 anos, é fácil. E eu lembro, olha que engraçado, gente, olha que interessante, olha bem. E eu lembro que minha mãe tinha comprado uma jaqueta de couro pra mim, né? Uma jaqueta mesmo que custa... Eu me lembro até o preço, tá? Era R$19,00. R$19,00 hoje tu não compras nem uma regata. Era R$19,00, custava R$19,00. E eu me lembro que eu comprei... Minha mãe comprou a jaqueta, achei super legal e tal, né? Não era couro nem na China, nem couro chinês. E um colega meu também comprou a mesma jaqueta. Olha que interessante, gente, tem um aprendizado top aí. Eu comprei a jaqueta, né? Minha mãe comprou a jaqueta e a mãe do colega comprou a jaqueta. E nós dois aparecemos na aula com a mesma jaqueta. Quinta série, aquela gurizada, cheia de ideia. E aí, olha que interessante. O que aconteceu foi o seguinte. Quando a gente chegou na aula, a galera viu e disse Nossa, hein, que isso, jaqueta nova e tal, né? Aquela escola pública, né? Aquela doideira. E aí, alguém comentou o seguinte, cara. Olha que interessante. Alguém comentou o seguinte assim, ó. Olha, a do Marrone até pode ser original, mas a tua não é, irmão. Eu não era bem de vida, mas eu morava próximo da escola. Eu não pegava ônibus, né? Então eu tinha uma vida mais ou menos. Esse meu colega morava longe da escola, pegava ônibus e tal. Era diferente, entende? Eu parecia ser alguém que tinha algum recurso comparado, né? Na escola pública que ninguém tem nada. Eu até que tinha alguma coisa. E ali, eu pensei sobre aquilo, né? Quem tá sério? Como assim, gente? O que esses caras tão falando? Por que eu pareço ser original e o cara não? E aí vem sobre algo que falam hoje, né? Que você descobre se o produto é original ou não pela pessoa que tá usando. Só que isso não é... É um preconceito, obviamente. Não dá pra dizer que não. Só que isso tem a ver com pessoas que têm medo de dinheiro. Medo de... Quer ver uma coisa? Alguém que... Comprou um celular, tá? Não nem tô com um celular que você não mostrei pra vocês. Comprou um celular. E aí esse cara comprou esse celular com muito suor, tá? Muito suor. Ele levou dois anos pra comprar aquele celular. E ele tá com aquele celular. Cara, ele vai cuidar incrivelmente daquele celular. Porque... Porque, meu Deus, se a pessoa se quebra, Jesus, meu Deus, deixa eu cuidar. Não, deixa eu botar uma sacolinha aqui. Agora, um cara que já tem celular há cinco anos e não dá mais bola. Ele esquece do celular. Caraca, esqueci do celular. Deixa eu lá ver se não pegar. Tudo bem, isso é bom ou isso é ruim. Mas o que eu quero que você entenda aqui é sobre medo do dinheiro. Quando você tem medo do dinheiro, você não consegue vender. Quando você tem medo do dinheiro, você se apega a... Você tem mais medo de perder do que de ganhar. Quero te dizer com isso. Gente, né? Como vocês viram aí que tem mais de 20 anos que eu passei pela queda. Tá sério. Então, vocês já tem uma ideia da minha idade, né? Eu sempre falo. Mas, o que eu digo é o seguinte. Quando eu comecei a minha vida ali com 14 anos, minha vida profissional. Eu me lembro que, né? Eu comecei tudo certo. E lá pelos 20 anos eu comecei a fazer umas burradas, tá? Tentei fazer umas coisas lá de eu errar. Perdi dinheiro, né? Nem tinha. Fui morar sozinho. Comi o que tinha. Morava num quarto escuro e tal. Tudo certo. Só que ali me ensinou muita coisa. E em nenhum desses momentos, se tu conversasse comigo, eu parecia ser alguém que estava quebrado. A minha mentalidade era pra cima. Eu não falava, cara, nossa, velho. Não tenho o que comer. Ah, velho. Não dá pra falar sobre isso que eu não tenho o que comer. Não. Em nenhum momento eu falava sobre o negócio. Eu dava treinamento. Eu tava num game. Porque eu sabia que aquela minha situação passada, ela era uma situação passada. Entendeu? Eu sabia que aquela minha situação, ela era temporária. Eu sabia que se eu continuasse ia dar certo. E deu. E deu muitas vezes. E hoje tá 10 vezes melhor que antes e continua indo. O que eu quero te dizer isso? Pra que você entenda que é o seguinte. Você sim tem que valorizar o dinheiro, né? Tem aquela frase que diz que o dinheiro é um bom capacho e um péssimo dono, vamos dizer, né? Se o dinheiro for dono, tu tá ferrado. Quer ver um exemplo? Tenta comprar algo financiado pra te ver. Agora empresta dinheiro pra alguém, pro banco. Deixa dinheiro no banco e vê quanto que eles vão te dar. Tu já vai entender essa lógica aí. Só que o que é interessante aqui? É que você não tem que ter medo do dinheiro porque você confia em você. E se você não é um ateu e você é cristão, você confia em algo maior. Então você tem que entender que, cara, dinheiro é meio. Ah, mas eu não preciso de dinheiro pra viver. Mentira. A não ser que tu viva, sei lá, num reinado. Mas Brasil, Estados Unidos, Argentina, tu precisa de dinheiro. Entendeu? Se tu morar numa casa ruim, tu tem mais chance de ser assaltado num bairro ruim. Se tu tiver um carro quebrado, tu tem mais chance de morrer. Se teu pai pegar Covid e tu não conseguir trazer os negócios lá de oxigênio pra ele, vai morrer. E aí, ah, não, eu não preciso de dinheiro. Baita mentira. Não precisa porque tu tem, né? Ou porque tu nunca teve. Porque se tu já vive... Se tu tá no meio termo ali, tu sabe o quanto faz diferença. Esses dias falando com o pessoal, né? Eu comentei. Eu falei, ele disse, não, porque dinheiro não é o foco. Mas, né? Aí o cara disse, não, mas se dinheiro não é o foco, então tanto faz. Eu disse, cara, tanto faz. Mas pensa comigo. Eu vou dirigir 50 quilômetros. É melhor eu dirigir numa BMW ou num Celta? Pensa comigo. Hã? É melhor? O que é melhor, será? E aí, não faz diferença? E será que as pessoas não vão me valorizar mais quando eu chegar na BMW do que no Celta? Vamos considerar o exemplo da jaqueta? Hein? Como é que tu trata uma... Como é que um atendente de uma loja trata alguém que chega numa BMW? Como? Como é que um atendente de um hotel trata alguém que chega num Camaro? Ô, senhor, por favor, fica à vontade. Não, o que é isso? Entra aqui, não. Deixa o que está acontecendo pro senhor. Agora chega com o Celta lá e fala pra ele. Ô, irmão, ó, cuidado que tem quarta corrente aí, ó. Eu digo, o quê? O quarto tá onde? Isso aí. Vai indo, vai indo. Se parar, tu me chama. Ah, não, Marrone. Mas é um mundo... Cara, para, para. Sai da tua bolha e vai pra vida. Então você precisa entender que você não pode ter medo do dinheiro. E assim como qualquer coisa, tá? Vamos pensar. Quem tem medo de cachorro, quem tem medo de cachorro, não convive com cachorro. Quem tem medo de gato, não convive com gato. Quem tem medo de aranha, é porque viu duas vezes a aranha na vida e quando viu, mordeu o pai dele. Agora, o cara que mora no mato e vê a aranha todo dia, ele brinca, ele bota no ombro, ele olha aqui a aranha. Por quê? Porque ele convive com a aranha. Então você tem que conviver com o dinheiro. Tá, Marrone, como é que eu vou conviver? Cara, é muito simples. Eu vou te ensinar agora aqui. Você não pode pegar o teu dinheiro e já te consumir com ele, como se fosse algo ruim. Sabe a batata quente? Eu te jogo a batata e tu... Não, toma, toma. Foi, acabou. Chega, não tá comigo. Pelo menos ninguém pode me criticar. Esse é um erro que você tá cometendo e você nem vê. Cara, eu tô falando sério. Infelizmente, tá? O ato de você não pegar mais dinheiro na sua mão, tá criando um problema sério no nosso mundo. Seríssimo. Cara, eu vejo, por exemplo, meu pai. Meu pai, ele não tem cartão de crédito, não tem carro, não tem nada. Meu pai é um índio. Ele mora hoje na praia, mora bem, come bem, vive bem. Mas meu pai é um índio. Então meu pai vai sacar o dinheiro na lotérica. Ele pega aquele massinho de dinheiro. Não sei quanto é, tá? Sinceramente. Mas ele é aposentado e vive bem. Não é muito, mas não é pouco. E ele guarda esse dinheiro em algum lugar dentro de casa. Então, às vezes, do nada, ele diz, ah, filho, compra lá um carvão pra nós. Daí ele levanta uma chaleia e tira 100 reais. Daí, ah, filho, tu consegue buscar lá um porcelanato? Ah, daí ele levanta um pano, tem 200 reais. É uma loucura. Aí ele vai no mercado fazer rancho quando eu vou pra lá. Daí, quando vem, eles levantam lá uma cortina, tem 500 reais. Mas isso faz com que tu tenha valor pelo dinheiro. Agora, o cara que não vê, velho, tem gente que demora meio ano pra ver que tá tendo um desconto. Nossa, eu nem tinha visto. Tem gente que demora meio ano pra saber que não ganhou o aumento. Tá, mas e o aumento o que que eu ganhei? Mas não veio, tu não viu? Não. Cara, você precisa ter familiaridade com o dinheiro. Senão, quando você vê uma oportunidade de ganhar dinheiro, você não vai reconhecer. Imagina aqui o teu filho, tá? Você tem teu filho. Teu filho tem um ano de idade. E aí tu coloca ele pra dormir numa sala. Daí tu fala pro teu filho, filho, olha só. Se tu vê uma aranha, tu chama o papai. Filho, se tu vê uma aranha, tu chama o papai. Beleza? E aí, o teu filho tá na boa lá, de boinha. Quando tu chega lá, tá a aranha no colo do filho. E ele diz, meu filho, tu vai morrer, meu filho. Por que tu não chamou o papai? Teu filho não vai falar, se ele tem um ano, né? Mas ele vai pensar o seguinte. O que é uma aranha? O que é que esse cara tá falando? Por quê? Porque ele nunca viu uma aranha. Então, quando você vê oportunidade de ganhar dinheiro, se você não entende de dinheiro, sabe o que que tu faz? Nada. Porque você não viu. E o oportunidade de ganhar dinheiro pode ser você mudar a forma que você é contratado. Eu vejo gente que tem medo de ser PJ, né? Que chama, ou seja, sair da carteira. Meu Deus, não. Eu quero a minha carteira, pelo amor de Deus. Me pagar menos, vai me dar a minha carteira. Tu diz, cara, mas eu te dou o dobro com nota. Não, eu quero a minha carteira. Eu quero a minha carteira. Ok. Às vezes é uma renda extra. Pô, eu vejo gente que diz, olha, Marrone, eu preciso ganhar 500 reais a mais. Cara, vende doce, vende sanduíche, vende ovo. Sei lá, te vira. Vende suplemento, vende roupa, vende perfume. Vai dizer que tu não conhece alguém. Cara, quer vender, vende ovo pra mim. Eu compro um caminhão de ovo. Vende, vende suplemento pra mim. Cara, é muito tranquilo. Muito tranquilo. Só que a pessoa não vê essa oportunidade de ganhar dinheiro, por isso ela não reconhece. Então, o que eu quero falar pra vocês nesse primeiro vídeo, o que eu quero fazer mais sobre isso, tá? Porque realmente isso é algo que tá me incomodando incrivelmente. E eu sei que depois Deus vai me cobrar por não passar essa mensagem adiante. E quando ele cobra, é ruim. É ruim. Então, de verdade, eu não sei onde isso vai dar, não sei o que vai acontecer, mas eu quero falar pra você. Não tenha medo do dinheiro. Seja familiarizado com o dinheiro. Porque quando tu for fazer uma proposta, pra que tu fazer? Cara, olha, esse carro tá à venda por R$39,900. E não assim, ô amigo, é que assim, esse carro, ele tá à venda por R$39,900. Quanto? R$39,900. Não, não, peraí. Quanto que tu falou? R$39,900? Isso. Ou seja, tu tem medo do dinheiro. Quer ver um exemplo? Um iPhone. Cara, quanto custa um iPhone? R$6 mil, R$7 mil, R$8 mil, R$9 mil. Só que tem gente que vai dizer, nunca que eu pagaria R$4 mil no iPhone, cara, é mundista, aquela porcaria. Tu acha que esse cara consegue vender um produto caro? Caro no sentido de alto, né? Cara, esse cara vai vender um iPhone e ele fala assim, olha, eu tenho um iPhone aqui que custa R$4 mil, se tu pagar à vista, fica R$3,800 mil e eu consigo parcelar essa à vista em duas vezes. Quase que eu não entendi. Sim. Não, ele custa R$4 mil. Mas a vista fica R$3,800 mil e tu pode parcelar a vista em duas vezes. Ah, tá, entendi. Não, é que ficou confuso. Por quê? Porque tu tem medo de ouvir não. E você precisa ouvir não. Na verdade, a soma de não, não, vai dar o sim. Então, você tem que estar familiarizado pra dizer, cara, minha casa custa R$1 milhão, meu celular custa R$10 mil, meu carro custa R$100 mil, ou seja, o dinheiro, se tu tirar o meu carro, eu sigo vivendo. Se tu tirar a minha casa, eu sigo vivendo. Se tu tirar o meu celular, eu vivo melhor ainda. Então, tu tem que estar familiarizado pra que tu possa dizer pra alguém, cara, cruza R$39,900 e vale R$39,900. Ah, é que eu acho muito dinheiro. Se você acha muito dinheiro, nós temos um carro de R$20. Vamos olhar o carro de R$20. Não, R$5 mil no iPhone é muito dinheiro. Cara, se tu fala que R$5 mil no iPhone é muito dinheiro, é porque tu ganha uns três. Porque tu ganha cinco anos, tu dizia, iPhone, passa no Pix aí, por favor, me manda o Pix. Então, comece a ter familiaridade com o dinheiro. O que eu peço que você tenha aprendido com esse vídeo? Você precisa ter familiaridade com o dinheiro. Senão, quando você encontrar oportunidades de aumentar, multiplicar o seu dinheiro, você não vai reconhecer. Igual o exemplo da aranha. E, né, quando você vê oportunidades de perder o dinheiro, mas que elas foram bem explicadas para você, você vai entrar. Bitcoin, sabe? Ah, 15% ao dia com Bitcoin. A pirâmide do caramba lá. E o cara diz, não, isso é sério. O menino me mostrou a família dele. Tudo golpe, tá? Fica ligado, então. Espero que tenha mais vídeos sobre isso no canal. E vamos conversando, tá bom? Um abraço e até mais. Valeu. Se quiser falar comigo, vai no Instagram. Eu sou o Rodrigo Marrone, underline. Fui.